Quais são as vantagens de sermos supporter, ou no caso, premium account? Uma das principais vantagens é o autolute nas stacks. O que é um autolute stack? No caso, a gente mata aqui as criaturas. Um item, se ele for estacável, no caso do gold, nós podemos simplesmente passar próximos a eles ou por cima, e o nosso personagem já vai lutear automaticamente. Aqui não luteou porque esse bicho já tinha sido atacado por outra pessoa e eu não sou o dono do item. Mas todo bicho que a gente matar, a gente vai lutear automático, caso esse item seja estacável. Eu vou mostrar pra vocês agora um item não estacável, no caso como equipamentos, armas, etc. Ó, a espada, a armadura, todo item que não for estacável, nós não vamos lutear automaticamente. Aí nós temos que clicar na mochilinha pra poder lutear. Essa é uma das vantagens de ser suporter. Uma outra vantagem de ser suporter, no caso VIP, né, ou premium account, é o nome azul. É o nome que diferencia, ele mostra que você é um suporter. Se viemos aqui em story, ele vai mostrar aqui que são os suporters e quantos dias. Caso o nome azul não apareça pra você, tá todo mundo com o nome verde, ou você é suporter e o seu nome tá verde, você vem aqui em menu, opções, aparência, e marque essa opção, Distinct Supporters Name. Uma outra vantagem de ser suporter é a opção do Auto Target, tá? Como funciona? Pra quem joga no celular, a gente clica aqui em cima do item da nossa arma, e ó, ele vai targetar a criatura mais próxima da gente. Sem você precisar ficar clicando na criatura. Pra quem joga no computador, usando emulador, assim como eu, você pode simplesmente apertar a tecla Space, né, ou a tecla Espaço. E ele vai fazer a mesma função. Lembrando que essa é uma vantagem pra quem é suporter. Mas uma vantagem de ser suporter é a opção de você poder estar realizando até 3 tasks iguais, seguidas, sem a necessidade de você voltar ao NPC e estar entregando uma de cada vez, e depois ter que retornar pra Hunt e estar fazendo ela de novo, tá? Caso você seja suporter, você vai ver aqui na opçãozinha, ó, 494 pra 500 Elves, 0 barra 3. Então, o que acontece? Quando eu completar essa task, igual eu vou fazer agora, tá vendo? Completei a task. Eu posso estar restartando ela, ou seja, eu não vou precisar voltar até o NPC, tá entregando ela, pedindo ela novamente e tá voltando pra Hunt. Eu posso simplesmente vir aqui e clicar nesse mais um. Ela vai resetar. E aí, ó, já tenho uma de três. Então, eu posso estar completando essa task três vezes, no máximo. Está voltando ao NPC, entregando as três de uma vez só, ou duas, no caso, se eu quiser fazer só duas. E aí, assim, eu posso descer até o local do boss e estar matando o boss três vezes seguidas, ou duas vezes, dependendo da quantidade de vezes que eu terminei a task. Estou completando agora a segunda task pra mostrar pra vocês. A gente pode somá-las ali. Ó, completei mais uma. Vai lá no menuzinho, tá vendo? Tem um sinal de mais. Eu não vou fazer a terceira, porque senão vai demorar muito. Porque se você ativar a terceira, você não consegue entregar no NPC as duas primeiras que você fez, a não ser que você entregue as três. Então, agora eu vou lá no NPC, vou entregar essas duas. E aí, eu vou mostrar pra vocês matando dois boss seguidos. Mas iria funcionar caso você tivesse feito as três também. Então, vamos entregar a task com o NPC. Lembrando aqui, ó, temos duas de três. Ele vem aqui e entrega. Ele vai liberar que a gente já pode enfrentar o boss. Fala fight boss duas de três. Então, vamos ali matar o boss. Primeiro boss. E o segundo boss. Ó, uma de três. E zero de três. Zero de três não, já sumiu, né? No caso. Mas uma vantagem em ser suporte, se você for aqui na opção menu, temos aqui esse menu de sessão. Esse menu de sessão, o que ele faz? Ele é como se fosse um hunt analyzer, tá? Ele tem a opção de loot, damage e a opção de limpar. Aqui ele mostra quanto a gente está fazendo XP por hora, o total de experiência que a gente fez nessa sessão e a duração dessa sessão. Essa sessão durou 37 minutos, tá? Então, qual foi a minha supply? O que eu gastei? Supply é tudo que você gastou. Então, a gente gastou aqui 487 small mana potions. Ele dá o valor e a porcentagem. Então, nós temos aqui o total de supply gasto, tá? Então, o meu balanço está negativo. E aqui na direita o loot, tudo que a gente dropou. Dropamos 15 fate tokens, small health potion, small mana potion, etc. Ele vai dar também aqui o total do valor do loot vendido em NPC, tá? Pra gente poder fazer um balanceamento do que a gente gastou e não gastou pra controlar a nossa profit. Temos a opção de damage. Mostra qual foi o dano que a gente causou nas criaturas nessa sessão. Aqui, no caso, seria o meu dano de gelo, né? De ice e meu dano de fogo. E aqui o dano que a gente recebeu das criaturas. Como eu estava lá nos elfos, o dano foi dano físico e dano de morte. Tá? Ele aqui mostra o total. Se você quiser limpar, você vem em clear e limpa essa sessão. Vamos falar agora da melhor vantagem em ser prêmio, tá? Em ser supporter. Que é o uso de viagem pelo tapete. Quando você é supporter, podemos viajar pelo tapete, tá? Aqui estão algumas cidades free, no caso Lunera, Dragon Island e Umbra. Se você for free, você pode ir pra Dragon Island a pé. Tem vídeo aqui no canal mostrando o caminho que você pode ir pra Dragon Island. porém, você precisa de um item pra poder fazer a travessia, que seria um Dragon Wack. Umbra também. Tem vídeo no canal aqui mostrando como você faz pra ir pra Umbra, tá? Você vai precisar de um item que dropa do boss, dos anões. Quando você for completar a task dos anões, você vai pegar esse crâniozinho que dropa. E você vai no sul de Lunera, fala com o barqueiro, e com esse item na sua mochila, você consegue viajar pra Umbra. Caso você for premium ou supporter, você pode viajar pra Dragon Island simplesmente clicando aqui na opção e gastando um passe, tá? Você pode comprar 10 passes por 500 gold, é bem baratinho. Então, podemos viajar pra Dragon Island sem a necessidade de um Dragon Wack, podemos viajar pra Umbra sem a necessidade do crâniozinho, e podemos viajar pra essas 4 cidades premium, cidades exclusivas pra supporter, que seria Panuk, Yaka, Hellview e Tundra, tá? Basta clicar aqui e a gente vai gastar um passe e pronto, já estamos em Panuk, já estamos em Yaka e já estamos em Tundra, tá? Hellview eu não tenho acesso porque ele precisa de level. Então, eu não posso acessar ainda porque eu não tenho level. E se você quiser comprar mais passes, tá vendo? Eu gastei. Você vem aqui e compra mais 10 por 500 gold. Uma outra vantagem em ser suporte é a redução da perca de XP. Então, quando a gente é supporter, caso a gente morra, a gente tem uma perca de XP bem maleável. Se você for aqui em status, tá vendo, ó? A gente tem aqui a experiência. 6kk, 717.658. Essa é a minha XP atual, tá? Caso eu morra, eu vou ter uma redução de 30% na penalidade da minha morte, tá? Então, vamos supor aqui. Vou mostrar pra vocês. Eu estou com 52.93%. Eu vou morrer aqui pra vocês poderem ter uma noção. Deixando uma criatura mais forte. E aqui a gente pode ter uma noção. Eu vou anotar aqui a quantidade de XP que eu tenho. Então, eu vou morrer aqui pra vocês verem a quantidade de XP que eu vou perder no meu level atual, tá? Ó, morri. Eu tava com 52. Eu perdi aí 30% do meu level atual. Então, eu fui pra 62.470.583. Então, sendo suporter, eu perdi 247k,75 de XP somente por eu ser premium. Então, é uma boa vantagem em sermos premium, né? Em sermos suporters. Caso a gente morresse sem ser suporter, o nosso dano, né? A nossa porcentagem de XP seria muito maior. Um outro ponto também em ser suporter é a nossa estamina. Reparem que eu tenho aqui esse Energy Left, tá? É uma estamina bônus. Como funciona a estamina bônus? A estamina bônus, ela nos dá 50% de XP a mais do que o normal. Então, se uma criatura ela dá pra gente 1k de XP, por sermos suporter e a nossa estamina bônus estiver amarela, ela vai nos dar 1k e 500, né? 50% de 1k é 500. Então, a gente vai receber 1k e 500 ao invés de 1k. Essa estamina bônus, ela pode ser combinada com o bônus da parte, tá? Com a XP da PT. Lembrando que ela vai manter a maior XP. Então, se a parte ela dá pra gente mais do que 50%, ela vai manter só a da parte. Entendeu? Se a parte dá menos, ela vai somar. Ela vai pegar sempre a melhor XP possível, tá? O melhor bônus possível. Então, como funciona essa estamina bônus? A estamina bônus, ela tem uma durabilidade, tá? Então, aqui de 40, tá 39, 2.21, né? 39 horas e 21. Ela inicia com 40 horas quando ela tá fome. Assim que ela chega a 38, ela para, né? No caso, 37, 59 horas. Ela vai parar de dar esse bônus pra gente. E ela leva 10 minutos pra recuperar 1 minuto. E ela só vai começar a encher caso a gente tenha aí 15 minutos com o nosso char deslogado. Beleza? Esse também é uma vantagem pra quem é suporter. Se você não é suporter, você não vai ganhar esse bônus de 50%. Mais uma vantagem em ser suporter. Lembra do vídeo que eu falei pra vocês sobre a Charging Class? O que que são as Charging Class? Charging Class são os buffs, né? São os buffs que podemos dar para o nosso personagem. No menu Status, Charging, esses são os buffs que eu tenho, tá? Por enquanto, são buffs básicos. Mas caso você queira vir aqui com o NPC Charles, escolher um buff, no caso aqui de energia, o básico não precisa ser suporter nem o intermediário. Mas caso você queira fazer o nível 3 que é o Extreme, você precisa sim ser suporter. Então essa é mais uma vantagem em você ser suporter aqui no Lau. É você poder fazer o nível 3 do Charging Class, o que ajuda muito em questão de bust para o nosso personagem. Aproveitamos que estamos aqui próximo, temos o NPC Sam, tá? O NPC Sam, o que que ele faz? Ele faz o treino offline. Como funciona o treino offline? Você vai pagar com gema ou com gold para treinar enquanto o seu char está deslogado. Seu char não pode estar logado. Esse treino, ele é um treino um pouco mais lento do que o treino online. O treino online, você pisar nesse pizinho aqui, tá? É um TP para o supporter Iceland, tá? Eu vou chamar assim, porque é uma ilha para suporters. E essa ilha, se você reparar aqui no mapa, ó, ela tem essa primeira passagem. Essa primeira passagem aqui é um pouco mais caro, tá? Para você estar treinando. Se você falar com NPC e você for comprar, ó, como eu estou sem gema, não tenho como mostrar para vocês. mas em dinheiro, uma hora aqui, para você ter noção, ó, ele nem carrega. E eu tenho aqui 350k. Se você vier aqui mais para cima, tem esse segundo portal, onde é uma ilha um pouco mais acessível. E você falar com NPC dominó, ó, você pode estar comprando por gema também. Como eu estou sem gema no meu personagem aqui, não dá para mostrar para vocês, mas é só você vir aqui, eu não sei de cabeça, você vem aqui, você confere, a quantidade de gemas. Mas você pode estar comprando por dinheiro, ó, uma hora aqui é 100k. 100k e 6, 250k. Então, se eu comprar aqui uma hora, ó, desconto aqui 100k, eu venho aqui na onde é para mage, tá? Aqui você consegue ver, esse último é para paladino, tá vendo aqui os itens de paladino? O do meio aqui seria para mage ou healer, né, tem aqui as wends, as runas. e o primeiro de cima aqui para knights, né, os knights treinam ali. Então, você vem aqui, você não consegue entrar, você precisa clicar nesse piso, ele automaticamente, tá vendo, eu estou atacando sem ter clicado, ele automaticamente já está treinando skill, né, se a gente vier aqui em status, você vai ver o meu magic subindo, ó, 60.25, e meu shield também subindo, 12.55, 12.57, 12.59, é bem rápido, tá? Qual é a vantagem de você estar treinando aqui? O seu personagem, ele não precisa estar deslogado, você pode clicar aqui e simplesmente fechar o jogo. O que acontece? se você fechar o jogo vindo aqui em opções general e account, o seu boneco vai deslogar, então você tem que fechar o jogo, você tem que dar o exit, né, que tá. Ele vai continuar logado, ele não vai deslogar, ele vai ficar treinando durante essa uma hora, quando essa uma hora acabar, você vai ser chutado para fora daqui, aqui para fora, e mesmo você estando treinando aqui, a sua estamina, ela vai subir aqui como se você estivesse deslogado, então é uma vantagem muito boa treinar online, lembrando que é só para supporter. Agora eu vou falar para vocês como que a gente faz para ser supporter. A gente pode comprar dentro do jogo, vindo no menu, abrindo aqui a aba Shopping e comprando simplesmente por aqui direto da Play Store. Porém, temos duas formas atuais de estar comprando gema, né, supporter dentro do Lau. A primeira é dentro do jogo. Se você comprar dentro do jogo pela Play Store, a Play Store tem algumas burocracias, tá? Por exemplo, comprando pela Play Store, você vai ter, você precisa, né, no caso, pelo menos, ter nível 30. Se você for nível 29, essa aba de Shopping aqui, ela não é liberada para você. Então, você não consegue comprar dentro do jogo a sua prêmia, a sua suporte, no caso, as suas gemas, tá? Se você tiver nível 30, você precisa ter pelo menos aí 24 horas de conta, tá? Então, para você poder ter comprado, você tem que ter um intervalo aí de 24 horas. Então, vamos supor, ah, eu acabei de comprar, daqui 20 horas eu quero comprar de novo, você não consegue comprar. Você tem que esperar essas 24 horas, e se você quiser ter, você acabou de criar sua conta, eu quero vir aqui já comprar minha gema, mas eu já peguei o nível 30, tá? Só que a sua conta ainda não tem 24 horas, né, não faz um dia que você criou a sua conta. Então, essa aba de Shopping aqui, ela não é liberada e você não consegue comprar. Essas são as desvantagens de você estar comprando aqui, sem contar que são esses aqui os valores. Ó, o mínimo que você vai pagar é basicamente 12 reais. Basta você vir aqui clicar no botão, ele vai abrir aqui para você uma janelinha da própria Google Play, né, no caso da Play Store aqui, e vai ter lá a opção, o valor, e aqui você pode pagar como PicPay, tá, tem outras formas de pagamento, você pode usar um cartão, você pode usar um mercado pago, você pode usar cartão de crédito, pagar com Pix, pagar com PicPay, mercado pago, PayPal, ou resgatando um código, essas são as formas de pagamento. Qual seria a outra forma de pagamento? Vou mostrar para vocês. Uma outra forma de pagamento é você estar acessando o site reidoscoins.com.br barra lau, tá, e ele vai abrir essa página aqui. Atenção, as gemas podem ser vendidas no marketing apenas por quem as resgatar. então quando você comprar aqui, você pode vendê-las no marketing só por quem comprou, ou seja, só o personagem que comprou, tá. Então o personagem que resgatar vai ganhar 30 dias de suporte, né, como eu falei para vocês, porém ele não é cumulativo, ou seja, mesmo você comprando na Play Store, lá também não é acumulativo. Então se você comprou o mínimo, tá, porque aqui qualquer valor que você comprar, você vai ganhar 30 dias de suporte. Então se você comprar aqui 100 gemas e você quiser comprar de novo daqui 15 dias, esses 15 dias que você tem de suporte não vai acumular, tá. Então vamos supor, ah, eu comprei aqui é... 100 gemas. Ah, eu vou comprar mais 100, vai ter 200 gemas e 60 dias de suporte. Não vai rolar, você vai continuar com 30 dias de suporte, tá, porém vai ter as 200 gemas, as gemas sim são acumulativas. E repara nos preços, lá no Lau, pela Play Store, o valor mínimo que a gente viu lá é de 12 reais, 11,99. Aqui no Rei dos Coins o valor mínimo é de 11,50. Dá uma diferença aí se você for jogar no alto, né, jogando redondo, de 50 centavos no valor mínimo. Então é uma boa ajuda. 250 pela Play Store, lá você ia pagar 24,99. Aqui você paga 24 somente. Então já dá um desconto de 1 real, tá. E assim por diante. 500 gemas pela Play Store, a gente viu lá que dava 47,99. Ou seja, 48 reais. 500 gemas aqui na Rei dos Coins, você vai pagar 46. 2 reais de diferença. E assim por diante, tá. Sem contar que aqui você tem 2% de cashback. Então vamos lá. Digamos que eu queira aqui comprar 100 gemas. Eu vou clicar aqui em 100 gemas. Vou marcar aqui a quantidade de 1, né, 11,50. E vou clicar em comprar, tá. Aqui tem a descrição explicando tudo certinho. A gente clica em comprar. Ele vai carregar. Foi adicionado o produto aqui, ó, com sucesso ao meu carrinho. em quantidade e valor. Eu vou finalizar o pedido. E aqui, ó, você pode ver. Ele vai perguntar. Você não é cliente? Você vai criar uma conta. Ah, eu já sou cliente. Você vai entrar com a sua conta. Eu vou entrar aqui rapidinho pra poder mostrar pra vocês as formas de pagamento. Pronto, já entrei. Então temos aqui os detalhes de pagamento. A gente pode pagar por Pix, pode pagar com PicPay, pode usar o Open Finance, pode fazer uma transferência bancária, usar cartão de crédito do mercado pago. Podemos usar a carteira própria do mercado pago, que seria o PayPal. Podemos pagar com boleto bancário em lotéricas. Podemos pagar também com débito em conta. Podemos usar o Binance Pay. Podemos usar Bitcoin, Litecoin e outros tipos de moedas, no caso, via coinpayments.net. Você tem que ter uma conta nesse site. Podemos usar Skin Cash, tá? Pra poder fazer os pagamentos com skins. Quem joga CSGO, H1Z1 ou Dota, esses tipos de jogos, no caso, que você ganha essas skin cash, tá? Que as skins têm um valor. Você pode converter o valor dessas skins e comprar por aqui. E também o Ami Digital, tá? Então a gente vai vir aqui, põe o valor, paga e ele vai cair pra gente lá, tá? O prazo é de 5 a 50 minutos, né? Pra boletos. É 24 horas úteis, no caso, pra boletos. e no Pix, 5 minutinhos, a 1 hora mais ou menos, já cai. Eu já comprei muitas vezes aqui e geralmente cai em 5 a 10 minutos. Você vai receber no e-mail que você cadastrou no Redecoins o link pra você poder estar resgatando o código. Tá? E aí como é que funciona? Ah, você pegou o código, ele vai te dar um link de uma página, tá? Essa página é uma página do Lau, aonde você vai colocar o código que você resgatou e o nome do personagem. É o personagem que vai receber as gemas e esse personagem que pode fazer a venda das gemas no marketing, caso você queira vender. Somente ele pode vender, porque as gemas vão ficar cadastradas para aquele personagem. Tá? O supporter, ele é pra todos os personagens da sua conta. Tá? Então agora que o Lau abriu mais um slot pra personagem, agora podemos ter 4, os 4 vão se beneficiar das vantagens de ser supporter, de ser prêmio, ser VIP, ser prêmio account ou VIP, como você achar melhor pra dizer. Então, resgatou o código, você coloca lá. Ah, mas aí eu posso fazer, eu posso comprar no Rei dos Coins e dar pra alguém esse código, presentear? Pode. Na hora que você for resgatar, você vai botar o código e o nome do player que você quer beneficiar, um amigo seu, um companheiro, um parceiro seu. Ou você pode colocar pra um outro personagem, que seja seu também. Espero que tenha ficado claro esse vídeo, tentei detalhar o máximo possível as vantagens. Conforme for chegando vantagem nova, eu vou acrescentar pra vocês num novo vídeo, caso seja necessário. Ou caso seja mais simples, eu coloco na descrição desse vídeo aqui, atualizando quais são essas vantagens pra vocês. Caso eu tenha deixado de lado alguma vantagem que eu não mencionei no vídeo, por favor, eu peço que vocês coloquem nos comentários. Pra ajudar toda a galera, eu vou fixar os comentários ou eu vou pegar o comentário de vocês e colocar na descrição do vídeo. Agradeço a todo mundo que chegou até essa parte do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, porque tem bastante gente que assiste os vídeos e não está se inscrevendo. E com isso, vocês acabam não me ajudando. Assim como eu ajudo vocês, eu peço que vocês também me ajudem. Se inscreva no canal, deixa o like se o vídeo foi útil pra vocês e se possível compartilhe com seus amigos. Beleza? Valeu? Tamo junto e bora lá! E aí